A lua é a lua, a lua é a lua, a lua é a lua. Neste posto de saúde, aqui bem no centro da cidade de Osasco, no oeste da cidade, são 12 os vacinadores que estão aplicando a SEIBN na criançada. Mais um garotão. Quem é que a senhora trouxe para vacinar? Minhas filhas, gêmeos. São os dois garotos, são gêmeos? São gêmeos. Qual é o nome deles? Emerson Henrique, Hugo Henrique. Esse aqui é o Hugo e aquele lá é o Emerson. Olha o Hugo recebendo a vacina. Muito bem, vamos falar com mais um outro pai aqui de trás. Quem é que a senhora trouxe para vacinar? A Karina Escabora. A Karina, quem é que a Karina é da senhora? É minha filha. Filha da senhora. E a senhora trouxe quem? A Vanessa, o Biel. A Vanessa, quantos anos tem a Vanessa? 29 e meio. Toda garotada recebendo a vacina Sabin aqui nesse posto de Osasco. Carlos Tramontina, de Osasco, Rede Globo, na luta contra a polio. Sabe por que eu adoro chocolate com leite Nestlé? Porque ele é mais cremoso. E você sabe por que ele é mais cremoso? Porque a Nestlé faz assim, com o melhor chocolate e leite puro. Hum, você não está com água na boca. Eu estou. Hum. Chocolate com leite Nestlé. Cremoso. Deliciosamente cremoso. Hum. Se ele continuar no preço que ele está indo, eu acho que é um excelente negócio plantar o milho. Inclusive eu vou plantar bastante. Como é que eu vou dizer que ele compensa? Que é uma coisa que a gente não emprega tanto o capital. O capital que a gente emprega é o adubo e a mão de obra. O milho ainda está sendo assim, mais tático de produzir. Assim, em termos de grana, né? Em 83, fique de olho no milho. Oferecimento AgroSeries. Gostoso como o primeiro beijo. Onde vamos comprar o presente do papai? Nos casas Bahia, a hora. TV Sânio, 14 polegadas a cores, apenas 24.760 mensais, sem entrada. É melhor que a gente seja o melhor pai do mundo. Isso é nos casas Bahia. Eu, hein? A Rápua apresenta... O grande show do momento. Cleiton e Cledir. Somente de 12 a 21 de agosto, no Palácio das Convenções do A&B. Ingressos à venda nas lojas Alapuã e no A&B. Ligar os motores. Acelerar. Partir. Viva de perto toda a emoção do Enduro da Independência. Três dias de aventura pelos vales, montanhas e caminhos históricos do Brasil. Largada. 5 de setembro, Rio de Janeiro. Chegada a Minas, 7 de setembro, no aniversário do Brasil. Patrocínio exclusivo Honda. Oito da noite. Oito da noite. É de novo. Oito da noite. 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 Obrigado.